E aí E aí E aí E aí E aí E aí meu Deus da senhora olha que eu tô pendurado aqui tem que dar uma ajeitada lá perto do ranchinho ali que passou a água lá e daí não tem como entrar lá E aí tem que descer por aqui eu vou dar uma pedra lá se não vai levar vai cair a casinha lá coletiva E aí E aí E aí é morro e é molhado aí por cima né E aí E aí E aí E aí É galera aqui onde é que desceu essa água aqui ela derrubou a casa ali Pois se dá tempo eu vou lá filmá-la A água tá passando dentro da casa hein E foi triste galera E aí 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 Vamos ver se ela vai agora Vou pegar uma pedrita aqui Dá uma olhada a cor da água da piscina lá Doitada, triste Eu tenho que cruzar para o lado de lá Vou cruzar para lá Vou pegar uma pedrita aqui Uma pedrita aqui Deixar uma linha aqui para passar para lá, depois eu vou abrir de novo aí, beleza? Vamos dar um lugarzinho aqui, e galera, essa água aqui, está descendo aqui, ela está passando bem no meio da casa, a casa ali, as pedras estão na altura do telhado. Depois, se dá tempo, eu vou lá filmar para ver como é que ficou a casa aí, galera. O cara sobrou só a roupa do corpo aí. Cadê o carro, o moto? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vou jogar umas pedras lá para poder levantar. Depois dessa água eu vou puxar para cá, porque essa água não vinha daqui. Ela estava ali em cima, ela cruzava certinho no lado esquerdo daqui. Olha as conchadinhas, lá em baixo teria aqui, olha. Ela bate no telhado aqui, e não dá para virar para lá. Mas deveria ficar falha. E aí Já que valeu a casa Encheu? Vamos tirando a pedra Tirar a graúda aqui pra botar lá na frente Vamos tirando a pedra fazendo barulho banquinho ali né a minha voz não sai na câmera vai ser que que aí que garota que vai sair e passar um spray lá na porcaria hein oi oi a oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar a casa agora para vocês. É galera. Aqui era a área de festa. Acabou com tudo, velho. Esse riozinho que passava lá atrás, ele passava lá e passava aqui. Ele abriu outro caminho aqui. Dá uma olhada o que ficou na casa aqui. Olha o carro, o que sobrou. Olha o jogo de cozinha lá. Está tudo empilhado em cima da porta. O cara falou ali que a geladeira saiu em pé ali e ela foi parar aqui, lá perto do chupalmito. Ela saiu limpinha. Está uma hora condicionada. Olha dentro de casa, como ficou, galera. O rio, o rio, ele passava aqui, olha. Agora ele afundou lá e desviou. Ele passava dentro da casa aqui, olha. Aqui era dois quartos, olha. Aqui ele mudou no lado de cada casa, olha. Se está duvido. Se é forza da natureza, né? Olha aqui. Se eu consigo fazer lá. Olha a altura que veio a spedra lá. A espetra da botelhado lá. Ontem eu vim por cima lá. E não dava para entrar por aqui. Daí eu passei lá em cima onde tem aquele cavado lá. Cortei em cima das pupunhas ali. E entrei lá no rio lá. Só para encostar pedra lá naquela ranchinha da área de testa lá. Sobrou só um canto lá em cima. Coitado, cara. Perderam tudo, cara. Tudo, tudo, hein? Sobrou só a roupa do corpo aí. Mandar um abraço aí para o Tanilson, né, Tanilson? Um abraço. Obrigado aí por deixar gravar aqui. Beleza? E ontem eu estava fazendo um lote para ele ali. E aquele que vai aparecer no vídeo ali. Beleza? Um abraço para vocês aí. Tudo de bom. Se inscreva no canal lá e dá um joinha lá. Um abraço.